E ae galera, beleza? Aqui quem fala é Diogo E hoje vamos jogar uma parte 2 de Angry Birds Anniversary Que é aniversário de Angry Birds Hoje nós vamos derrotar esse porco palhaço Que é esse porco aqui, aquele que jogou Tortues nos Angry Birds, que vocês já viram no anterior Mas por enquanto já deixa o seu like e inscreva-se no meu canal E essas coisas, tipo, ativa o seu sininho pra receber outros vídeos, beleza? Então galera, hoje vamos derrotar o Head Por que galera? Por que isso? Porque tem 5 passos repetidos Que tem o Head, o Chuck, a Matilda e o Bomba, beleza? E os ajustes também Além de aqui Tem o Tenencio, ó É o Tenencio do Tenencio, beleza? Ouch Ai 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 Motivado E Ismael Outro É Ae, boa, ganhei, boa velho, ganhei, já tenho um chorão na terra, estou fazendo, olha, eu não quero ganhar isso, eu quero ganhar um apito de aniversário, ae, melhorou. Para que, para ganhar um chapéu, tem o Red, Chuck, Matilda, Bomba e os ajus, um deles, vocês já viram no anterior, do, nesse, desse jogo, dessa fase aqui, estou com uma gravação nova, no vídeo anterior eu usava a gravação laranja, e agora eu vou assistir uma gravação vermelha, para o YouTube, beleza, vamos lá para o próximo. Tem que ser o, aventureiro, o gengibre é o aventureiro, beleza, agora melhorou, vamos lá então, peraí, olha, esse pauso só duas vezes, Mas deixa de parar, deixa de parar, nem vou pausar, a ver o que eu, as cavações são diferentes da, da anterior, vamos lá, vamos lá, não era para ser Red, mas tudo bem, boa. É, 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 so לה Agora, não é sensível, tá bom, não é só resposta, tá bom, não é tedes muito seguramente, E aí 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 Agora Próxima fase que é a última Diogo, não tem mais Aquele bom Refrigerante energia Relaxa galera Eu vou assistir o vídeo, a gente vai ver junto Ok Vamos lá Só vamos esperar Para começar, ok Ah nem foi Relaxa, eu tenho isso daqui 1, 2, 3, 4 4 Agora vou usar o Red, Chug, Machuco e Bomba Os principais De Jango e Birds Ok Vamos esperar Se esse vídeo do aplicativo acabar Não Prontinho Vamos lá então Vamos ver se deu certo Ah lá, deu certo Errou Só que não A cura diminui Esse flechinho vermelho Que é o outro Que tem mais É flecha O contrário Ou diminui a cura Entendeu Mas tudo bem Ah, 99 Era 187 Agora tá 99 Beleza É É É É Oh, é, foi demais Oh, papai noel Olha o papai noel aqui O burco noel Fazer o que, né? Os anéis Noel, chegou Ah, eu não lembro Ah, lembrei, é o elfo É, que teve uma Uma vez, teve uma novidade Deu no Natal Agora lembrei o nome desse aqui É um, é um elfo Entendeu? Bom, bom Só que Tem uma versão Do burco rei de noel Oh, meu, ah, um tenente De burco, oh, papai noel Agora, agora finalmente chegando Um nível Último Que é o Estace Estapice 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 Bom Bom Ganhei E aí, galera Que foi meu vídeo O que é que eu vou mostrar O desse vídeo E o que eu vou dizer Que vai te falar Estapice Que é o burco Valha Até a próxima E tchau 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 Tchau